Eu estou soceante, a ti eu me adoro Este corpo, nada te adoro Traz-te o seu corpo, não deixe-se por mim Reis, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Reis, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Glória, 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 glória a Jesus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se geral não se repartir, seri. Meu Deus, leva geral para o morrer. Meu Deus, eu estou colocando geral no teu altar. Um passo de baixo, vem para me quebrar. Gostou de novo, deixei assim, assim. Meu Deus, meu Deus, seu crente, adivente a dor. Gostei seu corpo para de novo. Gostei seu corpo, não deixei seu cumprir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é a glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Já nasce sim a Jesus Glória, 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 glória a Jesus Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Não se turbe o vosso oração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito. Pois vou preparar o lugar. E quando eu for, vos preparar o lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Graças a Deus! Amado, eu vou levar bastante e sugestivo. Tema que fala sobre a vida de Jesus. Amém! A igreja, ela está como uma grávida, tem o dor de parto. Os médicos, dizem que quando a mulher está para dar luz, nos outros minutos, ela tem sempre 60 contrações, que não aumentando constantemente. Até agora, de dar luz.